Instigar dessa danada Movimento e vem por cima Vai sentando e rebolando Vai, vai, vai Instigar dessa danada Movimento e vem por cima Vai sentando e rebolando Vai, vai Sentando e rebolando Sentadão, 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 sentadão Olha o movimento que ela faz jogando esse bundão no chão Sentadão, 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 sentadão Sentadão Me dá, me dá, me dá, me dá